Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, eu fiz esse vídeo pra tá mostrando, gente, como abrir lista, gente, do canal, porque nem todo mundo se inscreve, gente, porque a lista está fechada, entendeu? Está privada. Então vamos lá, gente, é muito fácil, muito rápido pra você tá fazendo isso, gente, porque muitas vezes você perde inscrito porque está fechada a sua lista. Então quando você ouvir alguém falando que eu só me inscrevo em canal que tem a lista aberta, você já vai saber o que é. Pessoal, vamos lá. Vamos lá no nosso youtuber, você vai clicar aqui no youtuber, vai abrir esta página, você vai clicar na sua foto no canto superior direito, na sua foto, e está aqui, gente, meu canal, você vê meu canal, é muito fácil, gente, tá vendo aqui? Aí vai aparecer rosa de sarão e tal e tal. Na engrenagem aqui, onde tem a configuração, você clica. E aqui, gente, tá vendo? Aí vai ter a descrição do seu canal, o nome, tá vendo? Privacidade. Aqui, manter privado todos os vídeos marcados como gostei. Aí se ficar azul assim, gente, você vai deixar privado, entendeu? Então você bota assim. Se já tiver assim, tá aberta sua lista, mas geralmente está fechada. Manter as minhas inscrições privadas, aí você vai e deixa assim. Manter privado todas as minhas playlists, salva, olha, você deixa aberta. Certo, gente? Depois você volta, né? Pra cá. E pronto, gente. Tá vendo? Volta pra sua página inicial, você fecha aqui e pronto. Olha aí como é fácil. Menos de dois minutos, você faz isso aí no seu canal. Fica com Deus, fica na paz, deixa o seu like, espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, fica na paz, deixa o seu like, espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, fica no seu like, espero que vocês tenham gostado.